Existem coisas na vida que realmente a gente não tem como fugir, e uma delas são os impostos. Se você quer ficar legalmente em todas as áreas da sua vida, você precisa pagar os impostos corretamente na data e o valor necessário que deve ser pago. Só que ao mesmo tempo todo mundo sabe que quanto mais imposto você tem que pagar, automaticamente menos dinheiro está ficando para você. Ou seja, quanto mais imposto você paga, menos dinheiro sobra para você investir, menos patrimônio você tem. E aí existem algumas formas e alguns investimentos que te permitem pagar menos imposto. E quando você consegue pagar menos imposto e ter essa economia tributária, você consegue de fato potencializar ainda mais o seu retorno, o seu patrimônio no longo prazo. Afinal, quanto menos dinheiro você está pagando, mais dinheiro está sobrando no seu bolso. Então nesse vídeo aqui eu separei 6 macetes para você pagar menos imposto de renda nos investimentos e tudo isso de forma lícita. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stewart, eu sou certificado como especialista em investimentos pelo Anbima e nesse vídeo aqui nós vamos falar justamente sobre essas 6 formas, esses 6 investimentos ou formas mesmo de economizar imposto de renda na hora que você está investindo, tudo dentro da lei, tudo de forma lícita. E para a gente ir direto ao ponto, a primeira delas é você não ficar girando muito o seu patrimônio. Porque toda vez que você fica girando muito o seu patrimônio, você aumenta a probabilidade de ficar tendo que pagar imposto desnecessário. Por exemplo, quando você vende mais de R$20.000 em ações em um determinado mês, você vai precisar pagar imposto de renda caso você tenha lucro naquela operação. E se você vende menos de R$20.000, você pode de fato não pagar aquele imposto porque está dentro da lei, existe um limite de isenção de R$20.000. Ou seja, todas as vezes que você fica girando muito o seu patrimônio, você pode acabar tendo que vender mais do que R$20.000 em um determinado mês, por mais que você não tenha tudo isso investido. Então, se você faz day trade, também é outra situação que caso você tenha lucro, que a gente já sabe que na média histórica poucas pessoas conseguem de fato ter lucro no longo prazo no day trade, mas se você consegue ter lucro em algum determinado mês fazendo day trade, você vai ter que pagar imposto de renda também no mês subsequente. E então, o que você pode fazer é não ficar girando esse patrimônio para você evitar ter que pagar esse imposto mês a mês, porque quanto mais você gira o patrimônio, mais risco você está tomando e consequentemente pode acabar pagando mais imposto do que o necessário também. O segundo macete que eu quero trazer para vocês é você investir em ações com foco em dividendos e investir também em fundos imobiliários para receber o aluguel. E por que isso? Porque a gente sabe que ao você receber os dividendos na sua conta, você não precisa pagar imposto de renda, já que a empresa já foi tributada ali na fonte. A partir do momento que a empresa gerou lucro e ela foi pagar imposto sobre esse lucro, aquele lucro já foi tributado, então na hora que ela distribui esse lucro para os acionistas, não existe mais essa questão do imposto de renda. Então você recebeu esse dinheiro, você recebeu uma renda a mais que ela é isenta, então não precisa pagar imposto de renda sobre isso. E no caso dos fundos imobiliários, a ideia é exatamente a mesma. Na hora que você recebe os proventos, os aluguéis dos fundos imobiliários, eles também são isentos de imposto de renda. Então se você investe nesse tipo de ativo com foco de fato na renda passiva dos aluguéis, você não vai precisar pagar imposto de renda nesse caso. O terceiro macete que eu quero trazer aqui para você, para você de fato economizar com o imposto a pagar, é você aproveitar a isenção fiscal dos R$20.000 em ações todos os meses. A gente até já mencionou no início do vídeo, mas deixando claro que é aquela questão que se você vende menos de R$20.000 em um determinado mês, por mais que você tenha lucro naquela venda de R$20.000, você não precisa pagar imposto de renda sobre aquele lucro, aquele é um lucro isento. Então sempre que você puder e tiver um lucro muito alto em alguma ação, e você quiser de fato vender uma parcela daquela ação na sua carteira, tente vender um pouquinho menos de R$20.000, e por exemplo no mês seguinte você vende mais R$20.000, porque aí você consegue eliminar esse imposto de renda a pagar. E dependendo se for um lucro muito alto, você teria que pagar um imposto muito alto também. E se você se enquadra dentro daquela isenção de imposto de renda, você pode acabar não precisando pagar aquele imposto, e aí é mais dinheiro no seu bolso. E por mais que você queira ficar com aquela ação no longo prazo, às vezes uma manobra interessante que você pode fazer é você vender aquela ação e recomprar aquela mesma ação, por exemplo, no dia seguinte. Porque o que vai acontecer nesse caso? Você está vendendo menos de R$20.000 naquele mês para no dia seguinte você recomprar aquela ação. Então você aumenta o seu preço médio e você diminui uma parte do imposto a pagar, já que o seu preço médio está aumentando e você já fez aquela venda de uma parte isenta. E na hora que você recompra de novo, você meio que está, de fato, eliminando esse imposto a pagar. Então é uma forma interessante de você fazer isso também. O quarto macete que a gente tem para pagar menos imposto de renda é você saber que existem algumas ações que elas são isentas de imposto no ganho de capital. Ou seja, existem algumas empresas que se enquadram no quesito de pequenas e médias empresas negociadas na Bolsa de Valores. E quando você faz alguma venda dessas empresas, independentemente do valor que você está vendendo, você não precisa pagar imposto de renda. Então por mais que ultrapasse os R$20.000 mensais de isenção, nesses casos você ainda não precisa pagar imposto de renda. Então existem algumas poucas empresas, se não me engano são seis ou sete empresas, talvez oito, que não se enquadram nessa questão. Uma muito clara que muita gente conhece é a própria CINCIA. É uma empresa de software e ela se enquadra nessa questão que se você vender mais de R$20.000 ou qualquer valor de venda que você tenha, você não precisa pagar imposto de renda sobre aquele lucro que você teve. O quinto macete para você pagar menos imposto de renda com os seus investimentos é você investir em renda fixa naqueles investimentos que são isentos de imposto de renda, principalmente se o objetivo daquele investimento seu for de curto prazo. Por quê? Quando a gente está falando de imposto de renda na renda fixa, a gente tem essa tabela regressiva aqui, que a gente sabe que quanto menor o prazo que a gente está investindo, maior vai ser a alíquota de imposto de renda. E aí, consequentemente, se você está investindo no curto prazo, caso você tenha que pagar imposto de renda sobre a sua renda, sobre o seu lucro, você vai ter que usar aquelas maiores alíquotas. Por mais que seja tudo retido na fonte, é interessante você evitar toda essa questão porque você tem alternativas sem imposto de renda e você não teria que pagar, por exemplo, 22,5% sobre o seu lucro de imposto. E aí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, a LCI, LCA, CRI, CRA, que são algumas opções de investimento de renda fixa que não têm imposto de renda sobre o rendimento. Elas são isentas, mas é sempre muito importante você comparar qual é a rentabilidade líquida de cada investimento. Porque, às vezes, mesmo um CDB tendo imposto de renda de 22,5% sobre o seu lucro, na hora que você subtrai esse imposto de renda e calcula a rentabilidade líquida do CDB quanto da LCI, talvez seja mais interessante continuar no CDB mesmo que ele tenha imposto de renda. Então, é interessante a gente fazer esse cálculo caso a caso para saber, mas essa é uma alternativa muito interessante também para você que investe em renda fixa. O sexto e último macete desse vídeo aqui para você pagar menos imposto de renda é você declarar os seus prejuízos acumulados mês a mês na hora que você investe, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários e por aí vai. Por quê? Porque quando você declara esses prejuízos acumulados, você consegue reduzir o imposto a pagar dos meses que você tiver lucro. Por exemplo, em dezembro você teve um prejuízo de R$5.000 investindo em ações. E aí chega no mês de janeiro, você teve o lucro de R$10.000. Então, se você não tiver declarado esses R$5.000 de prejuízo, você teria que pagar os 15% sobre os R$10.000 de lucro, que daria R$1.500. Só que, como você teve o seu prejuízo de R$5.500, você pode abater esse prejuízo e pagar o imposto apenas sobre o lucro total que você teve, que nesse caso foi os R$10.000 menos os R$5.000 de prejuízo. Então, você teve, de fato, um lucro de R$5.000 e você pagaria aquele imposto somente sobre o lucro de R$5.000, que, tecnicamente, é o certo a se fazer. Mas, como a Receita não sabe que você teve aquele prejuízo de R$5.000, se você não declarar aquele prejuízo, ela pode acabar te multando ou bloqueando o seu CPF porque você não pagou o imposto adequadamente. Já que você não pagou aquilo, ela supõe que o seu lucro tenha sido, de fato, aqueles R$10.000. Então, você precisa falar, olha, eu tive esse prejuízo aqui, estou compensando esse prejuízo com os R$10.000, e tudo isso é feito na declaração de imposto de renda mesmo. Você pode ir lá declarar o seu prejuízo ou o seu lucro mensal e aí você só paga o imposto sobre, de fato, o lucro que você teve depois de abater todos os prejuízos. Então, você pode abater o prejuízo de ação com ação, de fundo imobiliário com fundo imobiliário, de opção com opção, mas nunca de classes de ativos diferentes. Então, é sempre classe de ativo por classe de ativo. Mas me conta aí, deixa aqui nos comentários se você sabia sobre todos esses seis macetes de imposto de renda e se ficou alguma dúvida em algum deles. Deixa aqui que eu vou estar aqui olhando também, beleza? No mais, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, que é muito importante para a gente chegar em mais pessoas e ajudar outras pessoas com esse conteúdo também. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer.